Muito obrigado, Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar todos os lesados do BEJ, do GEJ e do BANIF, em especial os lesados imigrantes que nos trouxeram estas petições e que muitos deles estão aqui hoje presentes com grande esforço. E antes de passar à discussão destas petições, não queria deixar de me referir ao contexto em que elas nos aparecem, e há uma premissa base com a qual todos concordamos, todos aqui na Assembleia da República, tenho a certeza, todos os lesados também, é de que a responsabilidade primeira e principal, por estes lesados e por estas situações, pertence aos acionistas e aos administradores que geriram estes bancos de acordo com os seus interesses privados, contra os interesses dos seus clientes e contra os interesses do país. Muito bem. E é por isso que o Bloco de Esquerda defende, e defendeu no passado, que o esforço para compensar estes lesados deveria caber e deveria ter cabido, em primeiro lugar, ao sistema financeiro e, em particular, ao Longestar e ao Santander, a quem foram entregues as partes boas do BEJ e as partes boas do BANIF, praticamente a custo zero. Não quer isto dizer que o Estado não tenha responsabilidades neste processo. Há situações muito distintas entre vários tipos de lesados, mas não podemos ignorar falhas na regulação, na intervenção pública, na supervisão, no papel do Banco de Portugal e, além disso, em última análise, cabe sempre ao Estado proteger os seus cidadãos, ainda para mais cidadãos que estão em situações dramáticas do ponto de vista pessoal. E é por isso, porque reconhecemos que cabe ao Estado proteger os cidadãos, que vemos e vimos no passado com bons olhos o esforço que este Governo tem feito para encontrar soluções. Podem nem sempre ser as melhores soluções, podemos nem sempre concordar com essas soluções, mas uma coisa é verdade. Este Governo fez mais em dois anos. E esta Assembleia da República tem feito mais nestes dois anos do que o Governo do PSD alguma vez pensou em fazer. E nós lembramos-nos bem do que disse o deputado Passos Coelho na altura e o que disse foi o seguinte, aos lesados, se não têm dinheiro para ir lá ao Tribunal, eu organizarei uma subscrição pública para os ajudar a recorrer em tribunal. Era isto que o PSD queria fazer aos lesados do BEJ na altura. E aqui, na Assembleia da República, já votou contra medidas de apoio aos lesados. Aliás, a bancada da Sra. Deputada Rubina Berardo votou contra propostas e contra intenções e vontades aqui manifestadas pela Deputada Rubina Berardo. E, portanto, não aceitamos, não aceitamos atos de hipocrisia do PSD que vem agora a lavar a face quando nada fez no passado para proteger estes lesados nem para encontrar soluções para estes lesados. Peço desculpa, não têm legitimidade para o fazer nesta fase do campeonato. Srs. Deputados, as soluções para os lesados são muito, muito difíceis porque há situações muito diferentes e há equilíbrios muito complicados para encontrar. É preciso encontrar equilíbrio entre proteção dos lesados e proteção do erário público. É preciso encontrar equilíbrio entre situações jurídicas, inclusivamente, muito distintas entre lesados. Se há lesados que compraram produtos ao balcão do BES de uma entidade que tinha contas falsificadas e, portanto, é possível à partida justificar e provar umas práticas de venda fraudulenta de forma coletiva, também há casos de lesados em que a má venda é muito difícil de provar e tem que ser uma análise caso a caso. E também há casos de lesados em que a venda foi feita por um banco que não é português, que não é regulado em Portugal, que não é supervisionado em Portugal e em que os produtos foram emitidos fora de Portugal. Isto não quer dizer que não tenham direito à proteção, quer dizer que do ponto de vista jurídico é efetivamente diferente de outras situações. Estas petições pedem três coisas. Soluções para o problema, solução para identificar práticas de mis-selling e aprovar a legislação que proteja clientes. E eu quero dizer que esta Assembleia da República aprovou, por proposta do Bloco de Esquerda, e foi publicada no dia 16 de janeiro, uma resolução que recomenda ao Governo encontrar soluções para todos os lesados, em particular os imigrantes, e inclusive recomenda ao Governo que isente de custas estes lesados. Esta recomendação já foi aprovada e já foi publicada no dia 16. O Bloco de Esquerda apresenta hoje um novo projeto que visa complementar esta resolução e recomenda ao Governo que junto da CMVM encontre um mecanismo extrajudicial para que de forma célere e rápida possa identificar caso a caso as práticas de mis-selling para podermos encontrar uma solução para os lesados que ainda não têm a solução. Finalmente, temos vindo a apresentar várias propostas legislativas para proteger os clientes bancários destas más práticas. Inclusive, recomendámos que produtos financeiros não garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos não pudessem ser comercializados aos balcões normais que nós encontramos todos os dias, apenas em balcões especializados. Estas propostas foram chumbadas no passado, inclusive para o PSD, também para o CDS, na altura, quando as apresentámos na anterior legislatura. Desta legislatura estão num grupo de trabalho e eu espero que tenhamos condições de as debater com seriedade e de aprovar a legislação que respeite a situação destes lesados e que respeite a sua vontade aqui expressa nestas petições. Muito obrigada. 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 Obrigada.